Acabamos de assistir a aplicação da vacina Coronavac. O primeiro voluntário, na verdade uma voluntária, uma médica do Hospital das Clínicas. A sua identidade precisa ser preservada pelos códigos. E aí ele tira ela bem rápido, porque não dá para ver a algura assim para baixo. Depois vocês podem fazer a imagem mesmo. Você faz com calma, parabéns, parabéns com você, vai ser bem. Obrigado, tchau pessoal. Obrigado.